Minha mãe, minhas irmãs mais velhas e eu sempre moramos na capital de Minas Gerais. Quando eu completei 18 anos de idade, minha mãe completou o processo que ela estava precisando pra pegar aposentadoria. E nisso ela decidiu mudar pro interior de Minas. E todo mundo foi. Só que eu bati o meu pé e falei, mãe, eu quero estudar e tal, eu quero ficar na cidade grande. A minha mãe autorizou, né, eu fiquei na casa de uma tia, até porque lá no interior não tinha tantas oportunidades assim pra mim. Eu fui morar na casa da irmã da minha mãe. Só que essa minha tia tem dois filhos pequenos e ela começou a namorar. E ela simplesmente sumia pra casa do namorado. Ela ficava sem voltar pra casa e ela não dava notícias. E às vezes eu tinha um compromisso, não tinha como eu ir porque eu estava com as crianças. E aquela situação foi me sufocando. Primeiro, porque eu me vi como mãe dessas crianças. Segundo, eu não tinha experiência nenhuma com maternidade. Terceiro, não era também a minha responsabilidade. Óbvio que eu ajudava, que eu pudesse ajudar, mas estava tudo sobrecarregado pra mim. Então, chegou um momento em que eu já não estava mais conseguindo lidar com a situação. E foi quando eu falei pra minha tia, tia, preciso que você venha pra casa. As crianças precisam de você, eu preciso de você em casa. E essa minha tia chegou, pós cesta de raiva. Começou a falar que já que eu estava achando ruim cuidar das crianças e eu estava morando na casa dela de graça, então pra eu ir embora. E me pôs pra fora da casa dela. Ela pegou minhas coisas, me botou pra fora. E eu fiquei super chateada com a situação. Eu lembro que eu peguei minha mochila, minha mala. Eu estava com 17% de bateria no meu celular. Eu estava sentada numa praça pensando o que eu ia fazer e pra onde que eu ia. E foi quando uma amiga minha, parece que por mensagem divina de Deus, ela mandou uma mensagem pra mim pedindo pra dormir na casa dela. Porque ela estava sozinha na casa dela com a filhinha, ela estava com medo, ela tinha medo de ficar lá, pediu pra dormir com ela. E eu fui, mas já sabendo que seria só um final de semana, porque logo eu teria que arrumar um lugar pra eu ficar, né? Não ia ter que ficar nessa situação na casa dos outros assim. E eu fui passar o final de semana com ela. E o meu pai ficou sabendo dessa história. Só que assim, o meu pai e eu, a gente nunca teve um relacionamento muito próximo. A gente nunca teve amizade, nunca tivemos muito contato, né? E ele me ligou, me falando que eu podia ficar na casa dele. O que eu achei incrível, porque ele era o meu pai, né? E quando a minha mãe ficou sabendo que eu estava indo morar com o meu pai, ela já me ligou e não gostou de nada. O que estava acontecendo? Porque ela me falou, minha filha, seu pai abriu um processo pra retirar sua pensão. Eu tô achando que ele te convidou pra morar na casa dele, porque vai ter como ele provar, né? Que tem por que cortar a pensão. E querendo ou não, vai dificultar a sua vida. Eu tinha acabado de fazer 18, eu queria fazer faculdade. E ele tinha que continuar me ajudando. E eu meio que não dei muita moral pra minha mãe. E continuei morando com o meu pai. Até porque eu preferia ficar morando com o meu pai do que ir pro interior. Meu pai, ele é agente penitenciário e faz extra de Uber. Então ele nunca tá em casa, ele não faz compras pra casa, porque ele come muito na rua. Tudo que ele quer, ele faz na rua. E eu tava procurando emprego. Então eu acabava passando, assim, fome mesmo. Porque eu queria comer as coisas, não tinha comida. Eu não tinha dinheiro, né? Às vezes eu falava com ele. Ele fazia, assim, o mínimo, o básico. Era pouco. Aquela situação foi ficando cada vez pior. Até que chegou o dia da audiência. E aí eu fui, eu concordei que realmente eu tava morando na casa dele. Porque eu tava morando na casa dele. Enfim, pensão cortada. Cortou minha pensão, foi assim, ó. Papum! Meu pai começou a me tratar mal. Começou a me tratar diferente. Já começou a me maltratar mesmo. Eu parei de ser a filha querida pra ser um peso na vida dele. E eu, bem nessa época, arrumei um emprego. Comecei a trabalhar. Eu lembro que eu queria comemorar o meu aniversário. E eu fiz uma festinha de aniversário pra minha mãe vir. Que ela falou que vir, mas acabou que não deu pra ela vir. E eu fiquei bem triste por ela não ter participado. E foi o meu pior aniversário do mundo. Porque o meu pai bebeu. Ele ficou bêbado. Ele tratou as pessoas mal. Os meus convidados. Foi todo mundo embora. Foi muito constrangedor. E eu lembro que no outro dia, ele começou a falar pra mim. Que o pior peso da vida dele era eu. Que eu era terrível. Que ele não queria na vida dele. Foi uma situação completamente cansativa. Mas ele era meu pai. Ele era obrigado a ficar comigo, né. Até eu arrumar um lugar de verdade pra ficar. Enfim, fiquei na casa do meu pai. Porque o meu pai não tinha muito pra onde ir. Mas a situação foi ficando cada vez mais complicada também. Dentro de casa. Era muita humilhação. Era maus tratos mesmo. Era dificuldade. Então, eu acabei indo morar na casa de uma outra tia minha. E um dia, o meu dinheiro sumiu. De dentro de uma pasta que eu tinha guardado. Esse meu dinheiro todinho. Foi minha tia que roubou. Porque o meu dinheiro sumiu. E ela apareceu com coisas novas. Ela tinha comprado coisas novas. E ela não trabalhava. E não tinha de onde ela ter tirado dinheiro. Mas eu também não tinha como acusar. Então, eu não fiz nada. Porque ela tinha me dado a casa dela pra morar. E eu tava trabalhando. Então, no próximo mês eu receberia normal. Eu e um amigo decidimos morar juntas. Eu tive que suportar essa situação na casa da minha tia. Até o meu apartamento ficar pronto. Porque nosso apartamento tava quase pronto, né. Enfim. No dia da nossa mudança foi uma alegria muito grande. Por mais que nós mudamos com um colchão velho e um lençol. Não tínhamos mais nada. Nossas roupas tudo no chão. Hoje nós estamos aqui. Eu tenho meu trabalho. Eu estudo. A gente tá cada dia que passa conquistando as nossas coisinhas. Comprando as coisas da nossa casinha. Eu sou muito feliz de não ter desistido. Porque por mais que eu passei por muita dificuldade. Foi isso que me fez ser forte. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Bom, eu trouxe essa história, né. Porque muitas das vezes a gente se entristece, adoece, se deprime. Pelo comportamento, pela rejeição, né. De uma tia te mandar embora. De uma tia, outra tia te roubar o dinheiro. De um pai, parece que te usar e te jogar fora, né. Só te colocou dentro da casa dele para o benefício próprio dele. Que era te cortar a pensão e depois começou a te tratar mal. Mas o que é mais importante da gente falar nessa história. É que existe um método que eu até falo muito dele na minha mentoria. Que é o círculo de três esferas, né. Não é porque você nasceu num lugar, cresceu num lugar. E viveu essas experiências. Que o seu hoje precisa de ser o seu ontem, né. Você é o resultado do que você quer. Do que você se transforma. Da resiliência que você tem. Então quando ela suporta passar por tudo. E ela reconhece com gratidão. Que ela está na casinha dela. Que ela tem o trabalho dela. E que ela vai vencer na vida. E ela não se apega às dores passadas. A tudo que o pai fez. Que a tia fez. O jeito que mandaram ela embora de casa. Faz com que o universo conspire a favor dela. Para as coisas dela só evoluir, né. Então é muito importante a gente olhar para o nosso passado. E entender que o jeito que o nosso pai tratou a gente. O jeito que uma tia falou com a gente. Não define quem nós somos. Não define onde nós vamos chegar. Não define o que nós queremos para a nossa vida. O que nós teremos na nossa vida. Mas o mais legal mesmo. Ela não ter desistido da carreira dela. Ela ter olhado para frente. Ela ter persistido. Ela ter continuado. E ela está vencendo de pouco a pouco. E é isso que eu falo muitas das vezes para vocês. Para vocês sempre fazerem uma análise. Não se deixarem adoecer. Por conta do que o outro fez. Do que o outro falou. É problema do outro. E você cuidar do seu coração. Dos seus propósitos. Para você alcançar o seu objetivo. Me manda sua história. Se você também já passou por algo do tipo. Se você quer conhecer um pouco mais da minha mentoria. Seguro na sua mão. Usina e te ensino várias coisas muito bacanas. Sobre desenvolvimento pessoal. É um mergulho dentro de si. Você aprender a se curar. A perdoar. A olhar para a sua vida. Para o seu passado. Com outros olhos. Entra no link. Acesse o meu curso. Eu te encontro lá. Tem muitas coisas legais. É um curso muito completo. Que eu desenvolvi para vocês. Tá bom? Me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.